Meu nome é Thiago, tenho 18 anos, nasci e moro em Maceió, Alagoas. A música é uma coisa natural, é um dom pra mim. O meu timbre, a minha extensão vocal é diferente de muitos cantores brasileiros, por isso que eu tô aqui no Idos. Supla, Marco Camargo e Papá de Pelém, vocês podem esperar de tudo de mim, até porque eu tô aqui para fazer a diferença no mercado fonográfico brasileiro, porque o Brasil tá precisando de estilos novos, de músicas novas, e isso vocês podem esperar de mim. Próximo! E aí? Aê! Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você chama? Thiago. Thiago, tira a mão do bolso, Thiago, você segue, tá em casa, o Idolos. Exatamente. É difícil a panela de pressão aí, Thiago? Cada coisa pequena fica um... é um turbilhão de sentimentos. Se você ganhasse o Idolos, o que você faria com meio milhão de reais? Boa parte do dinheiro é pra carreira, mas... Algumas coisas... sempre tem algumas coisas, né, pra melhorar, mas a carreira é fundamental. O que você preparou? É a música da Paula Fernandes. Eu esqueci, Paula. Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Perdão. Não, mas peraí, pô. Agora continua um pouco aí pra gente ver um pouco do refrão, pra ver se melhora um pouco a situação. Desce aí mesmo, português. Eu quero ser pra você É, do começo, tem que ser pra poder... a gente sentir energia. A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Mas você tem que reparar na interpretação também Porque não é só cantar Tem o lance todo E a cada novo sorriso teu Olha lá, a mão Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você O que mais você tem aí dentro do baú aí? Pra ver se convence Posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver no céu a lua Que o dia eu te dei Pra brilhar Por onde você for Seu pai o que acha disso Seu pai assim quando você canta Apoia Apoia E inglês O que você preparou pra gente de inglês? Ain't no other man Opa Agora pode ser que o negócio vai mudar, hein? Presta atenção Fofa Ain't no other man Can't stand I'm next to you Ain't no other man On the planet That's what you do Foi embora? Acelera, champs Acelera, champs É legal, cara Tem consciência, você viu, né? Não é de todo ruim Pô Dispensou o nosso comentário Parecia uma hiena Já saiu e foi embora Deu as costas pra gente Consciente Uma hiena relinchando Que foi Ídolos 2012 Candidatos conscientes O que aconteceu? Você saiu no meio do negócio? Eu arrisquei Em inglês O que que foi? Mas você nem ouviu os jurados falarem e saiu correndo? O que que foi? Ah, porque Não ia dar mesmo Aqui era só uma coisa passageira Que nem você falou, tava arriscando, né? Pois é Ué, vai embora Vai me largar Largou os jurados Me largou falando sozinho Essa risada Para de chorar Pô, mamãe Sacanagem Isso é comum? Comum? Eu cantei Mas eles não gostaram O Marco é uma merda O Papa é uma merda O Suplé é uma merda É tudo um merda Eu não quero marcelar nada Quando o cara é bom aqui em Salvador Ele é bom Mas bom mesmo Quero ser pra você Pra você E aí